Deus, os músicos, nos abençoa Pai, nesse Shabbat Shalom, que o Senhor possa honrar cada um de nós aqui, receba o nosso louvor, a nossa adoração, abençoa o teu povo em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor! Levante as mãos, levante, diga sim, já que você veio, levante as mãos, diga alguma coisa pra ele, agora não me derra aí, eu, 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 eu Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Fenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena Me encanta essa Eita Jesus Que vai valer a pena Que vai valer a pena Eu sei que vai Senhor Eu sei que vai E quando o grande dia chegar Vai chegar o dia E quando o grande dia Eu cantarei, eu cantarei E quando o grande dia Seca, eu e você Vamos subir pela glória Adorar ao nome dele Dizendo Senhor 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 Valeu a pena Senhor Valeu a pena Senhor Valeu Eita Eu não sei como você chegou hoje aqui Mas eu já tenho a certeza Que você vai voltar para a tua casa Carregado Do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo te diz agora Não importa a maneira que você entrou A presença vai tocar você aí Eu não sei se você está entendendo Não importa se você entrou triste Depressivo O que importa é que existe uma presença Que vai começar a tocar em você E essa presença vai libertar o cativo Essa presença vai curar Essa presença vai levantar Essa presença vai restaurar Essa presença vai parar você a sentir de novo Aquilo que você não sentia faz tempo Se você acredita, levante as mãos E eu Me despedi dos meus pais E eu Queimei minhas carroças Eu Afundei Afundei Meus barcos Luz Caes Levante a voz Diga pra ele Me despedi dos meus pais E eu Me despedi dos meus pais E eu Queimei minhas carroças E eu Afundei Meus barcos Luz E eu Caes Cais Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde, pra onde voltar Só tenho você, meu Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho aumento nível Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, meu Mais pé do monte Mais pé da face Me explora com o peso da tua glória Mais pé do monte Mais perto da face Levante as mãos De galer Então me tira o meu Que me faz dizer Mais és super Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você Que a porta aberta é você Mas a fecha de você É tudo Eu também vou subir Eu vou subir os montes Que muitos desistiram E vou ficar Eu vou Eu vou Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar E vou ficar Pra encerrar Pra encerrar Aquela velha frase de crente pentecostal Cada glória que você dá aqui Cada aleluia que você solta aqui É um demônio que cai Então aproveita Abre a boca pra adorar Abre a boca pra exaltar Abre a boca pra bendizar Me despede dos meus pais Creio Queimei minhas carroças E Afundei meus barcos no mar Exalte o nome do Senhor Jesus Só tenho pra onde voltar Só tenho você Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Só tenho pra onde Pra onde ir Só tenho você Deus Palavras O maior glória que você pode dar É pra ele Exalte o nome do Senhor